O blog do sucesso Fico sozinho, tão fininho Sem carinho, miúda Sem cancele, sem abraço Sem celinho Na bochecha Tua postura me chateia Nada de mim tu odeia Tua cintura é bem cheia Não me faz lembrar as coisas feias Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Ei, 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 ei Em ti, não vou parar de pensar Seja não quero a viajar Ai, não vou diga lá, quero ai Vou te amar Tu me amas a bala, bala Tu me amas a massa Tu me controla E des controla Miúda, tua postura me chateia Nada de mim tu odeia Tua assentura é bem cheia, não me faz lembrar coisa cheia Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Em você, não paro de pensar Em você, em você, minha doce Em você, minha doce Em você, minha doce Em você, minha doce